Seresta do Dong É pra se apaixonar e dançar coladinho Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Rumo a essa canção que eu te fiz No meu coração fez um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser bem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão Me falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Com essa canção que eu te fiz O meu coração fez um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser bem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar De novo não, tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, eu vou mudar E mais nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois pedidos no quarto em silêncio A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois pedidos no quarto em silêncio Vem com o serestão do dong É pra se apaixonar e dançar coladinho Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza ao nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu E a gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu E a gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar E a gente usa 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 Um abraço meu parceiro Pablo Iphones Esse é Estourado Fico pensando um jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a minha, você Eu tô no momento da minha vida, sei lá Que eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Vou te acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Disso pode crer Eu só te quero bem, tão bem Eu só te quero bem, tão bem Fico pensando um jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a minha, você Eu tô no momento da minha vida, sei lá Que eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Vão te acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Disso pode crer Eu só te quero bem, tão bem 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 Eu sei que a gente nem ligou Mas nessa reunião o coração faltou E decidiu por conta própria Te amar foi a todo vapor E quando a boca beija Não quer nem saber Se tá namorando, se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro só tá parecendo Meu coração te namorando, meu coração te namorando É o mesmo prazer Mas deixa eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante não tem o mesmo prazer Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem o mesmo prazer É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro só tá parecendo Ficante não tem o mesmo prazer Ficante não tem o mesmo prazer Mas tô morrendo de ciúme de você Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro só tá parecendo Meu coração te namorando faz tempo E toda noite é assim Com um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Com um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Tá judiando de mim Não tem amor E toda noite é assim Com um copo de cerveja pra esfriar a cabeça E toda noite é assim Com um copo de cerveja pra esfriar a cabeça E toda noite é assim Vem da seressa do Doug É um sucesso atrás do outro A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É o Celestão do Dung É pra roxar E amar Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Quando me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Vamos de mais sucesso Boris C10 O cara das bandas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.